A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 288 mil em a espécie durante uma fiscalização na BR-050, em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, nessa terça-feira, dia 7. O dinheiro, sem procedência confirmada, foi encontrado sendo transportado em malas no bagageiro, após o veículo ser parado e fiscalizado por militares no quilômetro 166. Um homem de 28 anos de idade foi detido por lavagem e ocultação de bens, direitos e valores. De acordo com a polícia, a equipe realizou buscas no automóvel após o condutor demonstrar nervosismo e um forte odor de entorpecente. Além das notas, foram encontradas também uma pequena quantia de maconha. O condutor não soube explicar a origem e o destino do dinheiro. O envolvido foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Uberaba para os procedimentos cabíveis. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou esse fato relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esta informação tem o apoio cultural do Projeto Emprega Minas, o site CUNE, Empregadores e Profissionais. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo em nosso site. Acesse www.empregaminas.org